Então tá aqui a grande mídia falando sobre uma das pesquisas que eles fizeram agora, né? Vamos pegar esse quadro aqui e vamos entender aqui a pesquisa, vou traduzir pra você a pesquisa, né? Então você tá vendo aqui, no caso, você tem aqui, eles estão comparando o Biden com a Kamala Harris, tá? Biden, as eleições de 2020, Kamala Harris, as eleições agora de 2024. Então eles estão assumindo que a Kamala Harris é a candidata. Nós ainda não sabemos, não é ainda oficial, de que a Kamala Harris seja a candidata. Tudo indica que sim, será ela. Por isso estamos usando ela nisso aqui. Então o que acontece? Isso aqui é uma pesquisa com margem de pessoas com menos de 35 anos de idade. Pessoas com menos de 35 anos de idade, pro Biden, olha aqui, pessoal, esse número, 21. O Biden era PLAS 21. A Kamala Harris, ela está com PLAS 9. Você pode falar, Fábio, mas PLAS 9 é muito bom. PLAS 9 é bom dependendo de quem é. Um partido que tem PLAS 21 e agora ele tem PLAS 9, você, na verdade, você está tendo menos 12. Então a realidade é que a Kamala Harris está com menos 12 comparado com as eleições de 2020. E lembrando que em 2020 o Biden quase perdeu. Ele ganhou por pouco, tá? Então vamos entender isso aqui. Vamos entender o que eles falam agora. Vamos lá. Nós estamos vendo que em 2020 o Biden ganhou com a margem de PLAS 21. E agora você vê a Kamala Harris que sim, ela está na frente dessas pessoas com menos de 35 anos de idade. Mas os números são significantemente inferiores ao do Biden. Ela está em cima apenas por 9 pontos. Você pode dizer, mas Fábio, ela está fazendo melhor do que o Biden depois que o Biden saiu. Ele está falando, talvez um pouquinho melhor. Mas não é nada comparado com o que era. O Partido Democrata sempre carregou os jovens, esses jovens de menos de 35 anos de idade, o Partido Democrata sempre os carregou com mais de 20%. Sempre com esse número, né? Se isso aqui é um número específico dos suportes, daqueles que estão apoiando o Partido Democrata, eu queria saber onde estão os outros. Quer dizer, ele está dizendo que está muito ruim para a Kamala Harris. Ela está fazendo muito melhor do que o Biden, ele disse. Ela está fazendo um pouquinho melhor do que o Biden estava. O Biden deveria estar mais ou menos com 6. Ele bota aqui um 6 ou 6. Talvez 5. Ou seja, o Biden estava com 6 ou 5. A Kamala Harris está com 9. Ou seja, qual a diferença entre os jovens? Bem pouca essa diferença. Continuando. Quer dizer, isso não é uma mudança? Isso não é algo grande? Vamos ver agora em termos de motivação, né? Ah, Fábio, saiu o Biden. Aí motivou a esquerda americana. Estão bem motivadas. Está mesmo? Está mesmo? Lembrando que isso aqui é CNN, tá? É um canal de esquerda. Lembre-se disso. Dificilmente eu mostro para vocês canais de direita. Porque o canal de direita vai puxar para a direita. Então eu quero mostrar para vocês os canais que estão puxando para a esquerda. E os que estão puxando para a esquerda estão dizendo que está ruim. Vamos lá. Vamos falar de motivação. Olha aqui, ó. Democratas estão motivados a votar na Kamala Harris depois do Biden. Olha esse número aqui, pessoal. Olha esse número aqui, pessoal. Eles estão motivados? Não. 55% dizem que não. Overall. 39% dizem que sim. Na idade de 18 a 29, 42% dizem que sim. E 49% dizem que não. Cadê a motivação? Cadê a motivação? Onde está a motivação aqui? E vou explicar mais sobre isso aqui depois. Vou explicar mais sobre isso aqui depois. Mas vamos continuar. Quer dizer, nós vimos que 39% dizem que sim. Isso é bom. Né? Mas. Isso aqui é você está motivado a ir votar. Então, ele está fazendo 42% entre as pessoas que têm 18 a 29 anos nos Estados Unidos. Para você votar, tem que ter 18 anos de idade, tá? É constitucional aqui. Quer dizer, olha a diferença, pessoal. Overall. Quer dizer, overall seria todas as pessoas, de todas as idades. 39%. E entre os 18 anos de idade, 42%. A diferença é mínima. Não tem quanto de forma. Não tem diferença. E lembrando a vocês que a esquerda dominava, não domina mais, ela dominava entre os jovens de 18 e 29 anos. Então, esse número de 39, a expectativa de uma pessoa como ele, esquerdista também, é que esse número aqui seria acima de 50. Por quê? Porque a esquerda domina, dominava, entre as pessoas de 18 e 29 anos. Então, esse número tinha que ser gigantesco. Mas, não é mais. Ele fala, John, os números não estão ali colaborando. Os números não estão, não existem os números bons para ela. E um dos grandes problemas aqui, que você é uma das únicas pessoas que tem mostrado, é esse aqui. Os jovens têm mudado. Eles têm mudado. Ou estão dizendo que têm mudado. A Kamala Harris está lutando, em outras palavras, ela está subindo uma nadeira. Ela está lutando uma luta muito difícil. Ou seja, ela está lutando uma luta que o Trump está na frente. Então, ele mostra mais um. Então, fala, as pessoas de 18 a 34 anos de idade. Olha isso. Olha aqui. Republicano em 2020, quando o Biden ganhou. 39% eram republicano. Os que votaram de 18 a 34. E 56% eram democrata. Olha como está hoje, pessoal, em 2024. Olha isso. Olha isso agora. Cara, isso aqui é um canal de esquerda, tá? E me vem o nojo dos jornalistas brasileiros dizendo que a Kamala Harris está na frente. Aí ele fala assim, isso aqui é um dos melhores estudos, uma das melhores pesquisas que nós temos. Canal de esquerda, uma das melhores pesquisas que eles têm. E olha o que mostram nossas pesquisas. Em 2020, 56% dos jovens. Eles diziam, eu sou democrata. Eu me identifico como democrata. Hoje. Então, o que acontece? As pessoas que eram democrata, os jovens, eram 56% que diziam que eram democrata ou votariam para o democrata. Hoje, esse número está para 49%. Mas o que está incrível eram os republicanos. Em 2020, 39% diziam que eram republicanos, os jovens. E hoje, esse número pulou 10 pontos percentuais. Enquanto os democratas perderam 7 pontos percentuais, a direita ganhou 10 pontos percentuais. Ou seja, uma mudança de 17 pontos percentuais. Olha isso. Quando a gente diz que a Kamala Harris está fazendo pior do que o Biden, ele diz, ele está dizendo, Kamala Harris está pior do que o Biden. Não é que ela está pior, é que ela está numa corrida aonde ela está subindo e o presidente Donald Trump está lá em cima. Ou seja, ela está querendo alcançar o presidente Donald Trump. Eles usam aqui nos Estados Unidos um uphill. Uphill é você estar querendo lutar com alguém que está em cima. É muito difícil você lutar com alguém que está em cima. Ela está lutando contra uma onda que está indo de jovens que estão indo contra o Partido Democrata. Talvez ela consiga ser um pouquinho melhor do que um democrata de forma genérica, mas não é suficiente. Não é suficiente. Então aqui, pessoal, você vê que a situação não está como a mídia nojenta brasileira está falando para você. Não está. Isso aqui é CNN. Isso aqui não é Fox News. Isso aqui não é Daily Wire. Isso aqui é CNN. E a CNN está mostrando para vocês que a situação está difícil para Kamala Harris. Muito difícil para Kamala Harris. Então vocês têm que entender o que está acontecendo. E aí a gente pode voltar agora no mapa e ensinar a você o que está acontecendo agora. Porque a gente olha aqui no nosso... A gente está seguindo bastante aqui nas nossas análises o mapa. E o mapa nós estamos seguindo bastante esse mapa que é uma casa de aposta que mostra que as apostas estão indo em direção a quem. Então aqui, olha aqui. Só que não é pesquisa. Só que é a casa de aposta, tá? As apostas estão de que a Kamala Harris tem 92,2% de chance de se tornar a candidata aos democratas. A Michelle Obama está em segundo com 3%. A Clinton está em terceiro com 2%. Então tudo indica que será Kamala Harris. Agora eles têm uma aposta nova. O democrata VP. O vice. Quem será o vice? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. O Shapiro é aquele que eu falei pra vocês que eu acredito que poderia ser o vice. O Shapiro. Ele está em segundo com 28,1% dos votos, das apostas. E o Kelly, que é do Arizona, ele está com 34,3% das apostas. E em terceiro vem Cooper. E depois eu acho que os outros estão meio que fora. A Hillary Clinton está com 2%, Michelle Obama está com 1%. Então Michelle Obama com 1%, você sabe que dificilmente a Michelle Obama entraria. A Michelle Obama não entraria como vice-presidente. E o Gavin Newsom, ele nem é visto aqui. O Gavin Newsom, ele é sobrinho da Pelosi, não é, pessoal? O Gavin Newsom não é sobrinho da Pelosi? Não. O Gavin Newsom não é sobrinho da Pelosi. Isso aí é uma mentira que muitas pessoas têm contado, tá? Mas o que acontece aqui? O Kelly, ele é do Arizona. Então vamos tentar aqui fazer uma análise agora sobre o mapa dos Estados Unidos. Vamos fazer uma análise sobre o mapa dos Estados Unidos, pra eu mostrar a você como que vai ser... Opa! Porra, cachorro, sai daí, mané. Você vai fazer eu cair aqui em cima de você, Zé Ruela. O Pugues fica deitado aqui, rapaz. Vamos pegar aqui. Vamos botar aqui, peraí. Vamos botar aqui o mapa, mais uma vez, e a gente vai tentar fazer as estratégias, né? Como vai ser as estratégias do Partido Democrata, tá? Vamos bular aqui as estratégias do Partido Democrata. Peraí que eu botei a caneta aqui. Peraí. Vamos usar as estratégias do Partido Democrata. Então vamos botar aqui, esses são os estados de batalha. Esses são os estados de batalha, né? Os estados de batalha são um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis estados. Esquece, o resto já tá praticamente definido, tá? A disputa eleitoral dos Estados Unidos, ela está resumida em Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia. Então vamos tentar fazer uma análise aqui da escolha da Kamala Harris. A Kamala Harris, digamos que a Kamala escolha o Shapiro. Então vamos dizer que ela escolha o Shapiro. Se a Kamala escolher o Shapiro, a estratégia dele será Shapiro é governador de Pensilvânia, né? Então a estratégia seria ganhar Pensilvânia e a Kamala tentar ganhar Georgia, né? Então essa é a jogada. A Kamala, ela consegue ganhar votos da Georgia e o Shapiro, ele consiga ganhar votos da Pensilvânia. Se o Partido Democrata ganhar Georgia e ganhar Pensilvânia, provavelmente Kamala Harris será presidente dos Estados Unidos. Qual é o problema nesse cenário, Fábio? Qual o problema? As dificuldades da Kamala Harris. Bom, a Kamala Harris, ela terá mais votos dos negros em Georgia, porque ela é uma mulher negra e os negros são bem fiéis aos negros aqui nos Estados Unidos e eles tentarão votar para ela. Só que na Georgia, o Biden, ele tinha um apoio muito grande dos brancos, dos brancos fazendeiros, os brancos da Georgia. E essa é a galera branca, mais velha e mais fazendeira na Georgia, que tinha muito apoio ao Biden, porque o Biden era visto como moderado. A Kamala Harris é vista como extremista. Então, ainda que ela ganhe o voto dos negros, ela vai perder o voto de muitos brancos. Ah, porque eles são racistas. Não, não é porque eles são racistas. É porque ela é de extrema esquerda. E o Biden era moderado. Ninguém diz que é racista quando o negro quer votar no negro. Mas quando o branco quer votar no branco, eles dizem que é racismo. Ninguém entende isso, né? Mas é assim. Então, o que acontece? A dificuldade do democrata é que eles vão ganhar mais votos dos negros, mas eles irão perder muitos votos dos brancos. Porque vários brancos que são fazendeiros, que trabalham ali blue collar, eles vão ver que ela é de extrema esquerda e não vão querer votar para ela. Então, essa é a dificuldade que Kamala terá na Geórgia, tá? O Shapiro, ele venceu o governo de Pensilvânia com 15 pontos percentuais. 15 pontos, cara, é muita coisa na política. Então, ele era super popular na Pensilvânia. Mas isso foram dois anos atrás. E você sabe que no começo a popularidade é essa. Hoje, eu não acredito que a popularidade dele seria 10%. Então, digamos que ele ainda é muito popular e tenha 5% de popularidade. O presidente Donald Trump escolheu o JD. O JD é um blue collar. É alguém que trabalhou nesse mundo onde as famílias trabalhavam em usinas, a família trabalhava em indústria de carro. E o Rust Belt, que é essa região aqui, ele vai conseguir alguns votos da Pensilvânia. Porque, de a mesma maneira que o Shapiro, ele consegue votos na Pensilvânia, a Kamala perde votos na Pensilvânia. Pensilvânia, extremamente armamentista. Kamala Harris contra armas. Né? Então, se a gente botar isso aqui, Pensilvânia, todo mundo tem arma. A Kamala Harris é contra arma. Então, isso aqui vai ser um problema da Kamala Harris. Então, de uma maneira, o Shapiro ajuda, a Kamala Harris atrapalha. Então, eu acho que essa visão vai ser muito complexa pra ela. Então, se ela falar assim, cara, olha, o Shapiro é um judeu, o Shapiro, ele pensa um pouco diferente de mim, então eu não vou para Pensilvânia. Eu vou tentar pegar a Georgia e vou tentar pegar a Arizona. Então, ela escolheu o senador do Arizona. Mas se ela escolhe o senador da Arizona, cara, dificilmente um senador, ele tenha influência no Arizona. Eu não vejo Arizona indo para o Partido Democrata. Não vejo. Eu acho que a maior realidade é que Nevada vai para os republicanos, Arizona vai para os republicanos, Georgia vai para os republicanos, a Pensilvânia vai para os republicanos. E aí, eu digo que provavelmente Michigan vai para os democratas, porque a Kamala Harris é muito forte aqui. Aqui tem uma comunidade árabe, uma comunidade árabe muito grande. E a Kamala Harris, ela é pró-Hamas, ela não é pró-Israel. Lembrando para vocês que o Shapiro é judeu, então é um problema, né? A Kamala Harris é pró-Hamas, ele é um judeu. Mas você sabe que tem muitos judeus aí que não entendem dessas coisas. E aí, eu acho que esse Wisconsin, no caso, vai ser muito difícil saber para que lado que vai o Wisconsin. mas nesse cenário não precisava ir para ninguém, porque o presidente Donald Trump já ganhou as eleições com 287 votos. Então, eu acho que o cenário está mais ou menos assim. Eu não acredito que Virginia vai ser republicana como muitas pessoas acham. Eu acho que Virginia vai para os democratas e esse aqui vai ser o mais difícil de todos. quem ganhar em Wisconsin, eu acho que vai ganhar com uma margem de um ponto percentual ou menos, porque é um dos lugares mais disputados dos Estados Unidos, vai ser o Wisconsin. Então, a situação é complexa, a situação não é fácil, mas nós precisamos pesquisar e saber quem será a escolha da Kamala Harris para o seu vice. Eu acho que esse aí vai ser o que está acontecendo. Essa vai ser a nossa batalha para saber quem é que vai pegar essa onda de vice da Kamala. E sabendo quem vai ser o vice, a gente vai tentar analisar qual vai ser a estratégia. Eu continuo dizendo para vocês que é difícil saber quanta influência tem um vice a um candidato. Eu não sei quanta influência isso tem. Então, eu vejo que realmente o presidente Donald Trump está na frente e é o trabalho da Kamala conseguir chegar atrás. tá?